Muito bem, questão 9. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, então o calorímetro não influencia no problema, um pedaço de 150 gramas de um metal de calor específico 0,1, a temperatura de 430, é colocado em 110 gramas de água, de calor específico 1, temperatura de 20. Sinalha alternativa que apresenta a temperatura de equilíbrio. Gurizada, sempre que for equilíbrio térmico, soma os calores. A quantidade de calor sensível do metal mais a quantidade de calor sensível da água tem que ser igual a zero. Então, MCΔT para o metal mais MCΔT para a água igual a zero. Qual é a massa do metal? A massa do metal é 150 gramas. Qual é o Czinho do metal? 0,1. Qual é a variação de temperatura? Variação de temperatura é sempre a temperatura final, então T, que é o que tu quer descobrir, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial. A inicial do metal é 430. mais a massa de água é 110 gramas, o Czinho da água é 1, e a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que tu quer descobrir, menos 20, que é a temperatura inicial da água. Tudo isso é igual a zero. Pronto. Agora virou matemática, né? 150 vezes 0,1 é 15. Então, 15 vezes T, aplica a distributiva aqui, vou mudar a cor para não ficar tão poluído, vai ficar 15 vezes T menos 15 vezes 430. Então, vamos chamar a calculator ali, né? 15 vezes 430, que dá 6,450. Então, menos 6,450, mais 110 vezes 1, 110, então fica 110T, menos 11 vezes 2, 22, mais 2 zeros, 2200, igual a zero. Aí, 15T mais 110T, fica 125T igual. E aí, isso aqui passa para lá negativo, né? Então, fica menos 8,650, né? Menos 8,650. Então, a temperatura de equilíbrio... Menos não, desculpe, não é mais, porque passou para o outro lado. Então, fica... Então, isso aqui, mais 2,200... E a bosta... 6,450, mais 2,200, 8,650, dividido por 125, a temperatura de equilíbrio fica 69,2. Então, a temperatura de equilíbrio é 69,2 graus Celsius. É mais matemática que física. Na sequência, aqui, já vou fazer o 10, tá? Deixa o calculador aqui no cantinho, apaga tudo. Apaga tudo. 10. Deseja transformar 20 gramas de gelo a menos 10 em água a 20. Considere o calor específico do gelo entre menos 10 e 0, 0, 5. Calor latente da água a 80, calor específico da água a 1. Podemos afirmar que o calor dispendido... Bom, essa é uma questão clássica, né? O gelo está a menos 10. Então, primeira coisa. Que macete. Para que serve esse que macete? Para o gelo ir de menos 10, gelo a menos 10, até gelo a 0. Esse exercício tem que ser feito em três passos. A massa de gelo é 20 gramas, o Czinho dele é 0,5. E a variação de temperatura de menos 10 para 0 é 10, positivo. Então, eu vou ter 0,5 vezes 10, 5, vezes 20, 100. Aqui eu gasto 100 calorias. Primeiro passo. Segundo passo. Um que moleza. Para o gelo a 0, virar água a 0. A massa é 20 e o L de fusão é 80. Então, aqui eu vou gastar 1.600 calorias. Depois, mais um que macete. Porque agora eu tenho que fazer a água a 0 e ir até a água a 20. Então, a massa continua sendo 20, o Czinho agora é 1 e a variação de temperatura é 20, porque vai do 0 para o 20. Então, eu vou gastar mais 400 calorias. Então, quantas calorias eu gastei? 400 mais 1.600, 2.000. 2.000 mais 100, 2.100. Então, a quantidade total é 2.100 calorias, o que equivale a 2,1 quilocalorias. Certo? O vídeo, vamos aproveitar e fazer a 29. Bom, fala aqui do Cool Invest. Ele transfere calor para o ambiente à razão de 2 calorias por... 2 quilocalorias por minuto. Considerando o calor específico da água 1, se esse calor pudesse ser aproveitado integralmente para aquecer determinada porção de água de 20 a 80, a quantidade de calor transferida em 1 hora poderia aquecer uma massa de água em quilogramas igual a... Tá. Então, ele transfere 2 quilocalorias por minuto. Ele está falando aqui a quantidade de calor transferida em 1 hora. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Regra de 3 primeiro para ver a quantidade de calor. 2 quilocalorias em 1 minuto. 2 quilocalorias por minuto. 1 hora tem 60 minutos. Em 60 minutos, X calorias. Quantas calorias eu vou ter aqui, então? Vão ser 2 vezes 60, 120. 120 quilocalorias. Não esquece que o quilo vale 1.000. Tá. Aqui o macete. Olha a pergunta dele. A massa de água que eu consigo elevar de 20 a 80 com essa energia. 120 quilocalorias são 120 mil calorias. A massa de água é o que eu quero saber. O Czinho da água é 1. Só que quando eu uso 1, eu estou usando caloria por grama. Aqui ele já deu 1 quilocaloria por quilograma. Então, olha que barbada aqui, pessoal. Quer ver? Vou apagar isso aqui que eu fiz, tá? Porque olha só. Eu não olhei antes o Czinho. Isso é bom de acontecer para a gente pensar. Quer ver? Qual é que é a borracha aqui? A borracha é esse aqui. Olha só. Eu já tenho, eu já tenho o Czinho em, eu já tenho aqui o Czinho, ó, em quilocaloria por quilograma. Como aqui eu tenho quilocaloria e ele quer a resposta em quilogramas, eu não preciso mudar unidade nenhuma. Então, a quantidade de calor é 120. A massa, eu quero saber, já vai me dar em quilogramas. O Czinho é 1. E a variação de temperatura de 20 para 80 é 60. Corta e corta. 12 dividido por 6, 2 quilos. Então, 2 quilogramas de água seriam aquecidos de 20 até 80 com essa energia aí. Beleza? Bom estudo.